Música Nessa casa tem goteira Vinha em mim, vinha em mim, vinha em mim Moçada, hoje eu vou estar fazendo pra você Esse batidão de sanfona completinho Com as duas frases Pra você tirar aí no conforto da sua casa É isso mesmo Esse batidão bem gostoso do Sérgio Reis A música Pinga em mim Vou deixar também o meu celular aqui Onde você pode estar entrando em contato comigo Já agendando logo a sua vaga Pra gente poder estar estudando bem pertinho do outro Então bora lá, então Moçada, bora então montar esse batidão bonito de sanfona A música Pinga em mim Sérgio Reis Mas primeiramente gostaria de convidar você Você que está me assistindo agora pra se inscrever no letreiro vermelho Aqui no meu canal Gostou? Deixe seu joinha e compartilhe o vídeo com meus amigos Beleza? São duas frases, né? Eu vou usar umas marcações aqui Pra ficar bem legal e bem facinho De você tirar ela aí E a terça que vai sair nos baixos Vou passar a primeira mão direita Ela está na tonalidade de Sol Relativos em Ré com a sétima E volto pra Sol Que seria o tom predominante Mão esquerda Eu estou usando a sua salvadeira Beleza? Então vamos lá Primeira frase Que seria Vamos começar mais do grave da sanfona Bem isso daqui Aí vai entrar a primeira frase Mas vamos fazer a marcação principal na música Observe que nós vamos usar assim Sempre o polegar vai estar aqui Fazendo a responsabilidade De fazer a separação E aqui na mão No restante dos dedos Na mão aqui Eu vou usar os primeiros acordes Quando eu me referir a Sol A gente vai estar usando o polegar no Ré O 2 no Sol O 3 no Si E o 5º no Ré De novo deixando o 4 na reserva Então quando eu estiver trabalhando isso aqui Essas notas Eu vou estar me referindo a Sol Quando eu estiver fazendo isso daqui Eu vou estar me referindo a Ré Porque eu vou usar os mesmos dois Ré Nas duas oitavas A única coisa que vai diferenciar agora Porque eu vou tocar o dedo 2 no Fá sustenido E o 3 na nota Lá Então toda vez que eu me referir Duas vezes em Ré Vai ser por exemplo isso aqui Vamos estar fazendo isso Sol Porque essas frases estão presentes Praticamente ali em 80% da música E ela já vai começar assim O meu polegar toca duas vezes o Ré Duas não, perdão Três vezes Aí eu toco o acorde de Sol uma vez Volto para o polegar Onde eu toco nele agora quatro vezes Sem parar Já vou pegar o acorde de Ré E vou passar por ele duas vezes Também com o meu polegar tocando quatro vezes Seria isso daqui Aí mudei Agora vou fazer a mesma andrage Um Duas E volto para o acorde de Sol Vou fazer a mesma andrage Sempre quatro vezes no polegar Uma Toco as quatro vezes no polegar E vou armar a primeira parte final Que seria Ré Escala Dó dedo 4 Si dedo 3 Lá dedo 2 Sol dedo 1 E Fá sustenido Dedo 2 E vem uma respostinha Vai fazer isso aqui Dedo 5 Mi 4 Ré 3 Dó E 2 Si Agora para você se orientar Porque aqui a gente está com bastante Parte da música já pronta O polegar na saída três vezes Depois ele sempre vai tocar quatro vezes Porém rápido E vai separar ele somente os acordes O acorde de Sol e o acorde de Ré Então vai ser só 3 E começa Ré Ré Sol Sol Toco as quatro vezes Arma a frase no final Que seria Aí já vai entrar agora Uma escalinha em terça Já arrumando a segunda parte Seria Si com Ré Dó com Mi Dó sustenido com Fá E vou tocar duas vezes o meu polegar Na nota Ré E já vou entrar aqui de novo E já vou entrar aqui de novo fazendo o mesmo segmento aqui Trabalhando em cima do acorde de Ré Uma Uma Duas Vou passar Uma Duas Toquei as quatro vezes E vou armar a parte final Que vai vir lá de baixo Vou chegar para trás para você poder ver Vai sair assim Fá sustenido Bem rápido Agora sem parar Mi Ré Dó Si Lá Sol Fá sustenido E termina com o mesmo jeito Mi Ré Dó E Si Bem rápido Seria E terminaria a música Então agora a parte de teclado por inteiro Ficaria assim Não tem muito segredo É mais Praticamente repetição Comecei o polegar Duas Três Vezes E em cima do acorde de Sol Eu já Entro o meu baixo Ré Uma Duas Ré Volta Sol Uma Duas E final E vou fazer o finalzinho De novo Nessa casa tem monteira Engane em mim Engane em mim Engane em mim Nessa casa tem monteira E começaria a parte do canto Somente isso daí O baixo aqui na mão esquerda Não tem muito segredo A mão esquerda ficaria assim A primeira frase Sol Ré Ré Sol Primeira frase Essa aí O que eu usei? Fui aqui no contrabaixo De Ré E vou fazer Uma escala voltando Não tem segredo Moçada Aqui se fosse nota Seria o que? Fá sustenido Fá sustenido Mi Ré Dó Si Lá Porém assim Fá sustenido Mi Ré Dó Si Lá E vou voltar no Dó Vou fazer Dó Si Lá E sol A digitação correta seria 4 2 4 5 4 2 5 4 2 E 4 Aí ela já vai armar Junto com as 3 Aqui vai fazer isso aqui Essa 3 vai fazer isso aqui Vou fazer um pequeno cromativo Saindo 4 Si 5 5 Dó 3 Dó sustenido E já cai no D do 4 No Ré Fazendo O que? Ritmo de maneira Então tudo junto ficaria assim Aqui ó Ré Sol 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 Agora a frase vai vir mais longa Vai fazer assim ó 1 oitavo Dó O que é que eu usei ó Saí de Ré e voltei em Ré Ré dedo 5 Dó dedo 4 Ré dedo 3 Dó dedo 5 Si dedo 4 Lá Dedo 2 Sol dedo 4 Fá sustenido 3 Si Mi Dedo 5 E Ré dedo 3 Só que vai vir junto com o teclado agora ó Observa aqui ó E a resposta sai no A mesminha que a gente fez na primeira lá Então essa frase aqui é bem interessante treinar ela Que tá um pouco meio ruim Por causa do apoio na minha perna Não me força A minha mão não chega Mas seria isso daqui ó Pra ficar bem facinho pra você entender ó Nessa casa usa a frase E voltava de novo Agora eu vou tocar ela bem devagarzinho Pra você se orientar E ver como que ela tem que ficar depois de pronta Ela vai ficar assim aqui ó Se você já tiver um pouquinho de malandragem aqui na mão esquerda Que você joga um efeito assim Voltando nota por nota ó Viu ó Vai ficar desse jeito depois de pronta Beleza?